E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0, hoje com uma dica de utilidade pública para todo gamer pessoal. Essa semana um parceiro do nosso YouTube, o canal Cabas Channel nos alertou, me alertou, alertou do nosso grupo, aqui em cima vai piscar aquele izinho, aquele cardzinho dele, passem lá no canal dele. Que GTA V pessoal, o jogo massa do GTA, o Ultra Mega Power Blaster da geração, está disponível de graça para vocês. Como? Tem que ser? Onde? É? Por quanto tempo? Bom, vou falar isso agora, beleza? Bom, ele vai estar disponível na plataforma da Epic Games pessoal. Vamos dar uma rolada aqui ó. Grátis, basta requerer. Eu já obtive ele né, mas ele vai estar disponível até o dia 21 de maio. Então, hoje com um dia 14 de maio, próxima semana inteira vai estar disponível de 14 a 21 de maio. Corro lá e peço. Ah, Fernando, mas meu PC não aguenta o GTA V. Bom, compra ele de graça e uma hora que tu tiver um PC que aguente, tu joga. É assim que eu faço. Muitos, eu tenho muitos jogos na minha livraria do, a minha biblioteca de jogos do Epic Games que meu PC não aguenta. Mas, futuramente, quando tiver um PC gamer adequado, atualizado da geração, eu vou poder jogar ele tranquilamente e trazer a gameplays aqui para o canal. Certo? Então aproveitem pessoal. GTA V tem muitos canais grandes, médios, pequenos, microscópicos que jogam. Vocês vão ter a oportunidade de jogar sem desembolsar nada pelo jogo. Se o PC de vocês tem que fazer um upgrade, bom, aí é com vocês. Certo, pessoal? Boa sorte para todo mundo. Espero que tenham curtido. Não esqueçam de passar no canal do Calbas. Passam também na aula do estado da Live 3.0. Muito obrigado. Eu falei demais e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.